Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Esse vídeo aqui eu gravei um dia após o meu aniversário, né? E assim, não é um vídeo assim, nossa que vídeo legal, que vídeo bom, que tudo, não sei o que, né? Mas é a única opção que eu tô tendo, no momento, pra poder tá postando aqui nesse canal. Vocês já sabem, né, que eu não me dedico muito tempo ao meu cabelo, minhas unhas, minha pele, nem nada do tipo assim, relacionado a mim, né? Cuidar da minha pessoa, quase não faço nada por mim. E hoje, mais uma vez, resolvi fazer o mínimo por mim. E que muitas pessoas acharam estranho, tipo assim, nossa, aniversário da Gabriela, ela nem comentou sobre e tudo mais, só falou alguma coisinha no Instagram sobre o aniversário dela. E se eu não tivesse falado, ninguém nem ia saber também, né? E a verdade é que quando chega esse dia do meu aniversário, logo pela manhã, eu quero que o dia já passe logo bem rápido pra poder passar, entendeu? Eu quero que termine logo o dia pra poder passar a data do meu aniversário, porque eu não sei lá, sabe? E apesar de eu estar feliz, né, obviamente, porque eu tô viva e Deus tá me dando saúde, me deu mais um ano de vida e tudo mais, né? Sou grata e tudo mais. Mas negócio de festinha, bolo de aniversário, comemoração, pra mim não faz sentido, sabe? Nunca tive isso na minha vida. Nunca tive um bolo na minha vida. Um bolo, um bolozinho, sabe? Nunca tive um bolo, nem que fosse um bolo véio assim, sabe? Você pega assim, nossa, bolo véio que eu fritei ali, vou colocar uma vela em cima e cantar parabéns. Eu vou começar pela coisa que mais me incomodou a minha vida inteira, que sempre foi o meu cabelo, né? E aí agora eu vou pintar uma tinta véia que tinha aqui, eu vou passar no meu cabelo, porque essa cor que tá aí na raiz me incomoda bastante, esse negócio aí, entendeu? Essa cor, esse desbotamento e tudo mais. Aí eu vou tá passando essa tinta aqui, misturei com água oxigenada ali de 10 volumes, agora tem esse restinho de tinta aqui, vou colocar tudo dentro da bisnaga, né, minha filha? E bom, né, né, menina, sacudir esse trem aqui pra poder pintar esse cabelito. Tem que muita gente não gosta desse tipo de vídeo e tudo mais assim, mas, gente, foi a única opção que eu tive aqui pra poder fazer um vídeo e tudo mais, porque nesses dias eu não... Gente, sério, nem eu dou conta de mim. Sério, gente, eu não dou conta de mim não, viu? Como que um ser humano... Eu sou assim, gente, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Coento não, minha gente, coento não, não tem jeito, entendeu? Eu acho que nem quando eu tiver com meus 90 anos eu vou mudar, mas é a vida da cidadã brasileira, trabalhadora rural, né? Mas voltando aqui ao assunto, explicando pra vocês, por que que eu não tenho um vídeo assim, tipo assim, nossa, pá, acordei e vou fazer um vídeo maravilhoso, maravilhoso pras pessoas aqui do meu canal, né? Seguindo o meu nicho, que é vlog, faxina, esses trem, né, e tudo mais, naquela vibe de incentivar as mulheres todos os dias e falar assim, nossa, mulher, se anima, vamos fazer faxina. Bota o trem, o cópito de reage, reage mulher, show preguiça, não sei o que, não sei o que lá mais, e tudo mais. Esses dias pra mim não deu, sinceramente não deu pra mim, entendeu? Porque tipo assim, eu sou um tipo de ser humano que eu sou assim, quando uma coisa tá me incomodando demais da conta, eu preciso chorar pelo menos um dia inteiro no portal mágico, diante de Deus. Aí depois que eu choro horrores, que eu desabafo horrores, entendeu? Que eu falo com Deus mesmo assim, desabafando e falando, porque assim, ele é a única pessoa que eu desabafo. E eu pego e melhoro, entendeu? Pego e melhoro, aí eu já me ergo e volto ao meu normal e tudo mais, entendeu? Aí pronto, né, aquilo que era uma dor se transformou mais uma vez em força, né, fortaleza para a minha vida. Aí agora que eu já tava passando a tinta, né, mulheres, olha só, passando assim, né, tudo bonitinho, tudo legal, tudo clean, tudo clean. Aí o ser humano apareceu ali na porta e tudo, tive que abrir a porta do portal mágico, mas vou fechar daqui a pouco de novo. Aí fui passando assim, ó, todo o cabelito, viram que cresceu esse cabelo? Nossa! Não foi um crescimento assim, nossa, que maravilha, que esse cabelo cresce demais da conta, não, mas cresceu mais ou menos, né? É o ser humano que tava aparecendo bem só, tava aparecendo cogumelo, ganhei vários apelidos na internet, inclusive meu marido também, né, Sérgio Berranteiro. E aqui no portal mágico rola de tudo, inclusive os únicos MTG que presta pra mim, entendeu, que é o sertanejo antigo. Podem até dar algum prazer, mas posso até jurar que você vai ver, que ninguém vai te amar como eu também. Nescau! Nescau! Pronto, depois disso tudo aí, que vocês... Eu sou uma pessoa que sou muito, assim, aleatória, né, todo jeito que eu penso que não já tô de outro. Enfim, é isso, pintei o cabelo, agora vamos pra parte da sobrancelha também, que misericórdia, senhor. Já tinha décadas, décadas que eu não tirava minha sobrancelha e tava virando aquela cabelaiada e tudo mais assim na minha cara, né? E o cabelo já tava pintado, como vocês tão vendo, ó. Manchei. Sim, não falei nada a respeito da blusa branca e da xuxinha branca também, que ficou toda encardida, a veia preta. Se eu sair com a xuxinha dessa aqui na rua, com os cabelos desse jeito, pra falar assim, nossa, que mulher porca. Mas não, é a tinta, entendeu? Aí pintei a blusa também, é branquinha, tá branquinha e tudo mais, mas é veia, entendeu? E eu tá, tá, enfim, a cara tá cabeluda, mas o sovaco não. Pensa no sovaco bonito. Meu Deus, nem eu sabia que meu sovaco era tão lindo assim. Enfim, é isso, mulher. Agora vamos lá, que eu não sei o que fazer nesse momento. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que tudo eu coiso assim, quando eu tiro um tempo pra mim, eu faço tudo em casa. Eu não vou tipo assim, nossa, eu vou num salão, coisar minha sobrancelha, meu cabelo, minha pele, tudo mais, unhas, não. Tudo é em casa. Um dia, quem sabe, né, eu irei tá fazendo um dia, tipo assim, nossa, hoje eu vou tirar um dia pra ir no salão cuidar de tudo. Mas por enquanto tem que ser aqui no meio dos matos na roça, tem que ser esses trens, porque tudo aqui é improvisado. Aí comecei tirando todos os pelos ali da minha sobrancelha. E é isso, aqui não tem muito, tipo assim, o que se falar, porque você vai tirando os pelos da sobrancelha do jeito que você sabe, que é desse jeito aí, né, mais ou menos, assim, pra lá e pra cá. E vocês perceberam que minha orelha parece uma orelha de duende? Pois é, eu não sei o que aconteceu. Será que eu sou um duende? Eu não sei, porque minha orelha tem uma ponta. Nas duas orelhas, como que pode? As duas orelhas tem uma ponta. E também tem esse enrugado aí perto da minha orelha, assim, bem coisado assim. Era um caroço que tinha bem aí, nessa parte da minha orelha, que tipo assim, saía uns trens em mim muito esquisito. Quando eu era, na minha adolescência, saía uns trens, tipo assim, aqueles negócios, uns caroços véi infeccionados, debaixo do sovaco e tudo mais. Aí minha orelha saiu. Gente, como é que um caroço véi daquilo sai na orelha? É incrível. Eu não sei o que é isso, alguma coisa, tipo assim, do sangue, não sei, infecção que dava, né, no ser humano. Aí aparecia esses caroços cheios de trens em mim, aí saiu bem aí, ó, no negócio da orelha, né. Aí é isso, minha gente, a vida, né. Agora eu tava aqui tirando, né, demorei três anos pra poder tirar um trem de uma sobrancelha, pra depois passar pra outra. Aqui é o básico do básico, entendeu? Você pida o cabelo, você tira a sobrancelha, quando você olha, não deu quase nada de diferença na vida do cidadão. Mas tudo bem, vamos ver, né, se coisa alguma, pelo menos uma diferençazinha aqui na minha vida. Porque, gente, o autocuidado, né, tipo assim, é o básico do básico, porque misericórdia, você... Fazer pelo menos o mínimo, né, mulher? Enfim, aí eu fui tirando ali, ó, pra lá e pra cá, mais ou menos, tira aqui, tira com lá. Essa parte aqui, confesso que foi, mas foi enrolação mesmo, entendeu? Que eu deixei esse pedaço do vídeo aqui pra poder enrolar. Eu não sei nem o que que eu falo aqui nesse momento, que tipo assim, tô tirando sobrancelha, já falei. Eu vou falar mais do que aqui, vou contar uma história, deixa eu ver, contar uma história da minha vida. Não sei, eu acho que eu já contei todas as histórias pra vocês da minha vida, acho que eu já contei tudo, né? Ah, deixa eu contar uma história pra vocês aqui, sabe? Tipo assim, uma coisa que aconteceu na minha vida também. Vocês sabem que na minha criança, eu não era, não tinha amigos, né, como eu já falei pra vocês. Dos meus, desde quando eu entrei na creche, dos meus 5 anos de idade até os meus 13 anos, eu não tinha amigos, né? Na escola, nem em lugar nenhum. Quando eu mudei pra tarde, eu conheci uma menina, né, que ela foi a minha melhor amiga da minha vida, sabe? Pois se passou toda a história dos piolhos, dos trens, tudo, né? Tipo assim, tudo, né? As coiseiras, os bullying, tudo mais. Os meus 14 anos, eu mudei pra tarde, né? E aí, eu conheci uma pessoa, uma menina, né? Que se tornou minha melhor amiga. E aí, todas aquelas outras pessoas que estudaram de manhã cedo, eu não coisei mais. Aí, tipo, a tarde, foi como se fosse assim, como se Deus tivesse falado, vou te dar oportunidade pra você mudar de turno, e aí, todas aquelas coisas vão ficar no passado, e aí você vai ter novos amigos. E foi maravilhoso, sabe? Tipo assim, estudar a tarde e tudo mais, melhorou muito a minha vida. Muito, né? Aí, eu tive essa amiga e tudo mais, ela ia na minha casa e tudo. E tudo mais, quando eu tinha meus 14 anos, né? Aí, tipo, depois disso, a gente teve que vir embora de lá da cidade que a gente morava pra cá, né? Pra cidade que a gente tá atualmente. E aí, o que aconteceu? Eu nunca mais vi essa menina na minha vida, nós não tínhamos telefone e tudo mais, né? Nem nada, não entramos em contato uma com a outra e tudo. Aí, ficamos longe uma da outra e tudo mais. E acabou, sabe assim? Nunca mais eu vi ela. Aí, depois, um belo dia, né? Que eu voltei pra mesma cidade pra poder colher café. Vocês acreditam, gente? Fui colher café. Eu e meu irmão trabalhar colhendo café no solzão quente, entendeu? Colhendo aquele saco de café. Gente, pagava sete reais por cada saco de café, entendeu? Eu colhia mais ou menos uns oito, nove. Só teve um dia que eu colhi dez sacos de café num dia, sabe assim, que deu setenta reais, né? Que, pois ou, meu irmão tirava dez todo dia. Todo dia tirava dez sacos de café, né? Eu, como era, né, mulher, meus, tudo mais, né? Aí, eu demorava mais. Aí, eu colhia só sete, oito. Só uma vez mesmo que eu colhi dez sacos de café, sabe, gente? Mas é isso. Quando eu voltei pra lá, né, e fui colher esse café e tudo mais, aí um belo dia eu tava passando na BR, que, tipo, a BR que eu já mostrei pra vocês aqui, que a gente pegava o ônibus, né, pra poder ir pra escola e tudo mais, tava passando a pé com meu irmão. De repente, vi uma placa, uma cruz, né, na estrada. Aí, lá tava escrito o nome da menina, a data que ela nasceu e a data que ela faleceu. Gente, sério, eu fiquei paralisada olhando pra aquela cruz. Tava lá o nome dela na cruz, né, a data que ela nasceu e a data que ela faleceu. Foi um acidente, né, que aconteceu com ela. E ela faleceu, gente. Eu fiquei besta, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso, não. Mas é isso. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês o meu tratamento de pele, que isso daqui é arroz, tá? Aí você vai pensar, nossa, arroz, velho, não sei o que. É arroz, tipo, um creme de arroz. Você pega o arroz, aí, tipo, é quando aquele arroz, assim, você pega e coloca na água, deixa ele quebrar todinho, ficar mole, depois bate no liquidificador, depois coa e coloca no fogo e depois faz, tipo, um mingauzinho, aí mistura o creme de hidratação e passa na pele. Isso daqui é maravilhoso, entendeu, gente? É tipo quando você pega o arroz, aí você vai fazer o arroz, faz o arroz todinho, coloca a água e o gás acaba, entendeu? Aí você chama o menino do gás pra poder trazer o homem do gás, ele demora. Aí quando ele chega, o arroz tá todo quebrado, pois é, é desse jeito, você baixa o liquidificador, faz um, põe no fogo, coloca um, coa, põe no fogo, faz um mingau, entendeu? Coloca creme de hidratação, aí eu vou estar usando esse daqui na minha pele hoje, ó. Aí eu vou passar aqui no meu rosto, entendeu? Essa máscara facial caseira, feita de arroz e tudo mais, aí você pega assim, passa, ela forma tipo uma crosta, assim, uma máscara mesmo, entendeu? Ela estica a sua pele, hidrata e tudo, maravilhoso. Essa daqui é pra me passar no meu rosto, entendeu? Que tem aqui a mistura, né, de arroz, creme pro rosto, porque eu tô tendo umas alergias, assim, tipo, outros cremes, né? Nem sei se é o skincare da gata, minha gente. Aí eu vou falar pra vocês, né, que eu tava falando, que, tipo, a menina, né? Me faleceu, minha gente, eu fiquei besta, que eu falei assim, ela tinha quase a mesma idade que eu, né, gente? Aí, tipo assim, eu falava, nossa, morreu tão jovem, tão jovem. Eu pensava, assim, que ela ia casar, formar família e tudo, sabe? Aí, nesse tempo que eu fui colher café, eu ainda era jovem, sabe? Eu tinha uns 17, por aí, 17 anos, que foi o tempo que eu voltei pra lá, né, pra poder colher o café e tudo, trabalhar, colher no café. E aí eu tive esse baque, gente, eu pensei assim, meu Deus do céu, não tô acreditando num trem desse, não. Aí, a vida, gente, é assim, entendeu? Eu nem sabia, aí depois que eu soube, eu fiquei pasma, sabe? Gente, a vida é uma coisa incrível, né? É cheia de surpresas. Mas é isso, né? Enfim, é isso. Aí, agora eu vou pegar aqui a parte que eu vou passar nos meus braços, né? Do creme de arroz, ó, fica assim, feito um creme mesmo. Misturei com creme de pele. Aí, agora eu fui passando aqui nos braços, entendeu, gente? Pra deixar agir um pouco, aí depois eu vou coisar, enxaguar, né? E é isso, aí eu já aproveitei esse momento pra poder estar fazendo aqui. E fica tipo uma esfoliação no início, né? Pra você ver como esse creme é perfeito. Aí, você faz a esfoliação assim no início, ó, com ele. Aí, depois, quando é... Depois você deixa agir, ele seca. E fica tipo... Desse jeito aí, entendeu? Aí, fui passando assim, ó, nos meus braços tudo. Passei nas pernas também. E tudo. Aí, é isso. Passa no corpo todinho, entendeu? É óbvio, né? Que eu só vou mostrar aqui nos braços. Eu vou ficar mostrando o meu corpo, né? Não tem condições. Aí, é isso, minha gente. Aí, tipo, você passa assim tudo, entendeu? No corpo todo. Aí, passa... Eu passei duas camadas, entendeu? Que é pra garantir aqui o negócio do ser humano. Porque eu fico décadas sem fazer nada por mim e tudo mais. Então, tem que caprichar nesse negócio. Aí, pronto. Passei bastante, assim, nos dois braços, ó. E eu tava aí conversando nesse momento, gente. Porque minha sogra me ligou, entendeu? Aí, eu já vou fazendo os treinos e conversando com ela, né? Gravando vídeo, assim, conversando com a mulher. Aí, vai conversando. Conversa, vai. Conversa, vem. Aí, eu vou fazendo os negócios, entendeu? Aí, pronto. Passa nos braços todinho, nos pescoços, no tudo quanto é lugar, no tudo quanto é trem. Mostra pra vocês, ó. Que a pele ficou assim. Ressaltou demais as minhas olheiras, como vocês estão vendo. Tá vendo como ficou ressaltada as minhas olheiras? Por quê? Porque o creme, ele fica tipo branco na pele, né? E aí, você enxerga mais as olheiras de cansar do ser humano. Viu como é que fica? A cara da pessoa é desse jeito, ó. Ó as olheiras. Gente do céu. Eu vou dizer pra vocês, viu? O sistema é bruto. Aí, pronto, ó. A chuchinha veio a pôde. Pôde, a chuchinha, entendeu? Vou lavar ela também. Aí, agora, mulher, eu vou aqui, ligar o chuveiro. E aqui, vocês podem observar todos os detalhes do meu banheiro. O vaso, o trem lá do vaso, a caixa velha do vaso, marrada de arame. O chuveiro, tudo aí. Eu sei que vocês não iam reparar nisso, mas eu já tô falando logo pra vocês. Mostrando pra vocês como que é, né? A vida da cidadã. Ó lá, ó. Muito coisado, né? Enfim. Fui lavando aqui meu cabelo, né? Eu não passei shampoo, porque eu não quero que tire toda a tinta do meu cabelo. Porque pra poder deixar mais tempo. Peguei esse creme aqui, da Salon Line, né? Que eu comprei pras crianças, mas eu vou usar. Tô nem ligando. Aí, pronto, peguei e fui passando assim, ó. Gabriela, passa nas pontas do cabelo. Só nas pontas. Não, passar em tudo logo, entendeu? Passa logo aqui em cima, em tudo quanto é lugar. Logo aqui, fazendo aquela hidratação, né? Bem legal aqui nesse cabelito. Aí, agora, eu vou fazer aquele processo de enluvar, né? Acho que é enluvar que fala. Você pega as mechas e vai fazendo aquele movimento nas mechas todinha. Que eu sempre faço isso, entendeu? Sempre não. Assim, uma vez na vida eu faço. Aí, é isso. Taca creme nesse cabelo, taca creme nesse cabelo. Pra poder rolar aqui uma hidratação bem legal. E eu acho que se eu estivesse cuidando mais do meu cabelo, acho que ele já teria crescido mais. Mas eu não cuido muito, né? Então, ele fica aí, estagnado. Principalmente aquele cabelinho que o Anderson cortou. Ô, me dá a mão abençoada, gente. Que o cabelo não cresce. Não cresce, fica parado. Fica parado. Sério. Ficou paradão, estagnado. Meu cabelo não cresce direito naquele local. Que o abençoado do Sérgio, o Berranteiro, cortou. Aí, é que eu já tava fazendo aqui os movimentos, né? Nas mechas do cabelo. Fazendo isso aqui até eu ficar branco, né? Pra poder rolar aquela hidrataçãozinha. E é isso, menina, ó. Não tem muita segredo, muita técnica. Que não é só pegar assim. E fazer esse movimento aqui, ó. De enluvamento, né? E é isso, minha gente, ó. Vai ficar maravilhoso. Vai ficar top, 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 ó. Ó, entendeu? Vejam ali os cachos ali dos cabelos da gata. Aí, pega aqui também. Vai fazendo assim, ó. É isso, minha gente. Gente, sério. Eu tô aqui dentro do portal mágico. Mas parece que o mundo tá caindo lá fora. Entendeu? Juro pra vocês. Eu tô aqui bem plena. Fingindo plenitude, sabe? Mas tá me dando vontade de sair dentro desse banheiro aqui. Com o cabo do rodo. E tacar na cabeça de gente que tá fazendo bagunça lá na sala. Bagunça estranheira. As crianças que parece que tá quebrando tudo. Tá rolando um furacão lá. Aí, eu bem plena aqui. Eu falo, vou deixar um tempinho pra poder enxáguar. Aí, eu já tava louca querendo sair dentro desse banheiro pra poder corrigir as crianças. Entendeu? Mas, minha gente, eu tenho que finalizar o trem aqui. E eu tô vendo que o furacão tá rolando lá na casa. Entendeu? Eu fechei a porta do portal mágico aqui. Mas, agora que eu saí daqui, eu sei que o trem não vai tá bonito lá fora, não. Aí, eu fui penteando, desembaraçando esse cabelite. Entendeu? Vejam o brilho desse cabelo. Muito hidratando, tá bom? Muito bom mesmo. Aí, fui passando aqui a escova em todo esse cabelite aqui. E tudo mais. Agora, eu enxaguei, né? E tudo aí, pra ficar bem legal. É isso. Já tinha feito tudo aqui dentro desse banheiro. Saí logo que eu já tava aguentando. Entendeu? Tive que soltar uns berros com as crias ali. Peguei esse olhinho, passei aqui no meu cabelo. Entendeu? E eu ainda tava falando com minha sogra. Vocês acreditam? Eu tomei banho, lavei o cabelo, hidratei, cuidei da minha pele, tirei a sobrancelha, pintei o cabelo, fiz tudo. Negocei tudo, desembaracei. Gente, conversando com minha sogra. Vocês acreditam num trem desse? Aí, aqui, ó. Nesse momento, também, a gente ainda tava falando com ela. Falando com a mulher ainda. Aí, eu fui, ó. Coisando, né? Desembaracei tudo. O cabelo ficou maravilhoso. Passei um olhinho, gente. Ficou super hidratado. Olha só como ficou bonito. Ficou lindo demais da conta, né, minha gente? É isso. Aí, agora, eu passei aqui a escova novamente, ó. Eu amo quando meu cabelo tá assim, gente. Eu amo quando meu cabelo tá, tipo, alinhado, sabe? Eu não gosto do meu cabelo fique armado, entendeu? Aí, é isso. Pronto. Fui penteando, assim, os cabelites, ó. E tudo mais. Vesti uma roupinha. Aí, agora, eu vou pentear aqui, passar um creme de pele. E nas unhas, minha gente, eu simplesmente vou pintar as minhas unhas dos pés, só. Eu procurei acetona, que não achei. Encontrei o vidro seco. E é um mistério. É um mistério do que aconteceu com o vidro de acetona cheio de acetona. Não sei o que aconteceu. Aí, não achei esmaltes também. Meus esmaltes sumiram. A acetona exalou. E a lixa de unha também sumiu. Aí, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Peguei aqui o creme de pele, né? Pra estar passando, assim, nos braços e tudo mais. Aí, fazendo aquela... Tem que hidratar a pele, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o esmalte e passar por cima de outro esmalte. Porque eu não achei nem lixa de unha, nem acetona. Nem nada. Então, é isso. Minha saída vai ter que ser isso. Até eu comprar uma acetona e tirar o esmalte da unha pra poder coisar. E eu vou passar o único esmalte que eu tô coisando aqui, que os outros tá tudo seco, velho, né? Por quê? Porque os trens vencem, né, Gabriela? Os trens ficam tudo desbagaçados, velho. E aí, tudo velho, pode estar no mato e, mesmo assim, eu fico guardando pra usar os negócios, né? Tudo seco. Aí, eu vou usar o único que tá tendo que coisar. Aí, passei o creme de pele em tudo, né, menina? Assim, bem legal, né? E agora, vamos colocar um desodorante também, né? Pra não ficar fedendo. Aí, aqui, eu fui passar o esmalte por cima do outro. Tão vendo? A crosta terrestre da unha, que já está enorme de um esmalte que é velho demais da conta, que parece que tem 30 anos que tá na unha, né? É isso, eu fui passando por cima mesmo, tô nem ligando. Aí, pronto, ó, ninguém disse. Se eu não estivesse falando pra vocês, vocês não iam nem saber, entendeu? Eu ia chegar aqui com a unha e falar, olha, minha unha como tá linda. Ninguém nem ia saber que eu passei um esmalte por cima do outro. Aí, depois, eu vou pegar e comprar uma setona pra poder estar tirando esse trem. Mas, por enquanto, é isso. Nossa, Gabriela, esmalte vermelho, como eu falei, né? Eu não tô tendo outro, então vou passar isso daqui mesmo. E é isso, passei na unha toda, ficou assim. Quebra um galho e dá pra poder disfarçar, né? Enfim, menina, foi isso. Aí, agora eu simplesmente vou sentar aqui, tomar um café e ficar de boa. Não vou pintar a unha de mão também, porque não adianta. Eu lavo o louço e fica tudo mal acabado, velho. Não adianta pelanca nenhuma. Então, é isso, mulher. Aí, eu fiz tudo isso aí, né? E agora eu vou tomar meu cafezinho. Não tem nenhum copo limpo aqui nessa casa. Tamo sem água, então vou tomar nessa xícarinha, mini xícara aqui. Não gosto de tomar nesses trem, gosto de tomar no copo de extrato de tomate. Até chegar água pra lavar os trem e tudo mais. Eu vou ficar aqui toda plena fingindo que a casa não tá o ódio do borogodó, entendeu, minha gente? Porque você tira um dia pra cuidar de você e a casa vira um caos. Mas tudo bem, ninguém vai morrer por isso, né? Enfim, mulher. Tava aqui eu, com o cabelo lavado, sobrancelha arrumadinha, as unhas dos pés mal acabada velha, mas dá pra fingir. A pele hidratada, o cabelo hidratado e tudo mais. E é isso, mulher. Aí eu, agora eu vou fazer o quê? Pensar na minha vida. Tomar café e pensar na vida, olhar na paisagem. E aí, tipo, né, como já passou os trem e tudo, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã? Tipo, tudo que acontece na vida da gente, a gente tira como lição, né? Você pensa assim, nossa, isso daqui vai acabar com a minha vida. Mas não, você já tá aprendendo alguma coisa, né? É uma lição. Pronto. Toma o seu café, pensa na vida, pensa em tudo mais. E é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Esse foi o vídeo, tá bom, minha gente? Não foi aquela coisa assim, nossa, que maravilha, que coisa maravilhosa o vídeo dessa mulher. Mas é isso, né, meu povo? Esse foi o vídeo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.